Moisés Moisés olhou a frente e viu um grande mar Não acreditou que o povo pudesse atravessar Mulheres e crianças chorando agora em sã Israel em desespero procurando solução Olhou pro céu e disse que agora meu senhor Atrás vem Faraó e em nossa frente o mar está Então Moisés ouviu a voz de Deus ali falar Com o que tem nas mãos toca agora neste mar Toca nas águas meu irmão toca nas águas Em nome de Jesus meu irmão toca nas águas E o grande mar vai se abrir Basta você tocar E pelo afeto a vitória hoje vai chegar Em nome de Jesus Aleluia Em nome de Jesus Você vai vencer Em nome de Jesus O cego vem Em nome de Jesus As muralhas vão cair Em nome de Jesus O mar vai se abrir Você vai ver O milagre acontecer Na sua vida Basta só você confiar No santo nome de Jesus Que já está passeando nessa noite Se você acha que tem um mar muito grande na sua vida Na sua frente os problemas E querem te Querem te chegar Toque, toque nas águas Ele se abrirá e estará da sua frente Toca nas águas meu irmão Toca nas águas Em nome de Jesus Meu irmão Toca nas águas E o grande mar vai se abrir Basta você tocar E pelo afeto a vitória hoje vai chegar Em nome de Jesus Em nome de Jesus E pelo afeto a vitória hoje vai chegar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você vai vencer Em nome de Jesus O cego vem Em nome de Jesus As muralhas vão cair Em nome de Jesus Este mar vai se abrir Você vai ver O milagre acontecer Na sua vida Aleluia Aleluia Deus Pai Santo Você vai ver A glória de Deus Que está descendo Sobre este lugar Nesta noite Abre os seus olhos Da fé E contemple Aleluia Pai Santo Pai Tchau 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 Tchau